Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, essa vai ser a nossa agenda, ó! EMF Professora Maria Isabel Lopes de Oliveira. Hoje é quarta-feira, dia 17 de março de 2021. 1. Calendário. 2. Medida de tempo. Então, vamos ver aqui. O nosso calendário, vocês... Ontem, né? Foi dia 16, terça-feira, e foi dia de educação física. Então, ontem fez sol, estava ensolarado, então vocês desenhem o sol no número 16. Hoje é 17, na quarta-feira. E como está o dia hoje? Pensem e desenhem aí, tá bom? Bom, na nossa pasta de leitura, vocês vão precisar ler essa folha, tá bom? Vamos ler aqui com a Pro? Ó, deixa eu pegar o marca-texto. Então, aqui, ó. O ano tem 12 meses. Olha lá, então é 12 meses, tá bom? São eles... Mês 1, janeiro. Mês 2, fevereiro. Mês 3, março. Mês 4, abril. Mês 5, maio. Mês 6, junho. Mês 7, julho. Mês 8, agosto. Mês 9, setembro. Mês 10, outubro. Mês 11, novembro. E mês 12, dezembro. Tá bom? Esses foram os meses do ano. Agora, nós vamos na semana. A semana tem 7 dias. Então, ó. Uma semana, ela tem 7 dias. São eles... Primeiro dia da semana, domingo. Segundo, segunda-feira. O terceiro, terça-feira. O quarto, quarta-feira. O quinto dia da semana, quinta-feira. O sexto dia da semana, sexta-feira. E o sétimo dia da semana é sábado, tá bom? Então, essas são as duas páginas da atividade que nós vamos usar para fazer a lição de hoje, tá bom? Então, vamos começar. Hoje é quarta-feira, ó. Hoje é quarta-feira, dia 17 de março de 2021. Faça o cabeçalho e a agenda. A Pro vai colocar tudo aqui na telinha. Se você precisar copiar, aperte pause no vídeo e copie, tá bom? Vamos começar com o nome da nossa escola. MF, professora Maria Isabel López de Oliveira. Não esqueçam do ponto final. Depois, vamos colocar que dia é hoje, dia da semana, tá bom? Então, ó, hoje é quarta-feira, ponto final. Dia 17 de março de 2021. Se precisarem, aperte pause agora e copiem. Esse é o nosso calendário do mês de março. Vamos perceber aqui. Vamos começar aqui de cima. Março, olha aqui. Março é o nome do mês do ano, tá bom? Março é o terceiro mês do ano. Esse que a Pro pintou de amarelinho aqui. Então, ele é o terceiro mês do ano, tá? Aqui embaixo, essas letrinhas aqui. Professora, por que tem a letrinha D? Será que você sabe por que tem a letrinha D? Essa linha inteira são os dias da semana. Então, o primeiro dia da semana é o domingo. O D de domingo, tá bom? O segundo dia da semana é a segunda. Segunda o quê? Segunda-feira, né? Então, é o segundo dia da semana. O terceiro dia da semana. Olha aqui o T de terceiro, né? É a terça-feira, tá vendo? Terça-feira. E depois da terça-feira? Vem quarta-feira. Quarta-feira. E depois da quarta, quem é que vem? É a quinta-feira. Quinta-feira. E depois? É a sexta-feira. Sexta-feira. E o último, sétimo dia da semana é o sábado, tá bom? Então, essas letrinhas aqui em cima são os dias da semana. Se eu perguntar para vocês quantas semanas teve esse mês, nós vamos contar assim, ó. Aqui, ó, começou na segunda, né? Deixa eu pegar a borrachinha aqui, ó. Ó. Nossa semana começou na segunda. Então, aqui, ó, teve uma semana. Aqui é a segunda semana, ó. Tá vendo a linha? A linha, cada linha desse calendário é uma semana. Ó. Três. Terceira semana. Três linhas, tá vendo? Quatro. Quatro linhas. Quatro semanas. Cinco linhas são cinco semanas, tá bom? Então, ó. Uma, duas, três, quatro. Cinco. São cinco semanas que o mês de março tem. Vamos ver aqui, ó. A prova vai pegar aqui de novo. Tá vendo que aqui tem um número oito e escrito alguma coisinha aqui? Tá escrito assim, ó. Dia da mulher. Significa que dia oito foi o dia da mulher, tá bom? Tá meio cinzinho aqui porque ele é um feriado, mas nós tivemos a aula, tá bom? E aqui, vinte, início do outono. Nós temos quatro estações no ano. Vocês lembram? Primavera, verão, outono e inverno. Não é isso? Então, o outono vai começar agora, no dia vinte, que vai cair. Olha aqui. Aqui é o dia vinte. Que dia da semana vai ser o dia vinte? A gente sobe aqui em cima pra olhar a semana. Olha lá. Que dia da semana que é? É o último dia da semana. E eu sei que o último dia da semana é o sábado. Se você não lembrar, você volta lá no dezinho, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá bom? Então, aqui embaixo também, essas bolinhas aqui, são os desenhos da lua, tá bom? Dia cinco começou a lua minguante. Dia treze começou a lua nova. Dia vinte e um vai começar a lua crescente. E dia vinte e oito vai começar a lua cheia, tá bom? Então, vamos continuar. Bom, na sua atividade tem essa letrinha A. Veja aí. Passe o dedinho e vê se tá escrito o mesmo que a pro. Então, quantos dias tem uma semana? Tem a linha que é pra você escrever. Se eu perguntar quantos dias tem uma semana? Lembra aqui, ó. Uma semana é o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. E quantos dias são? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vocês vão responder aí. A semana tem sete dias. Uma semana tem sete dias. A pro vai sair daqui pra poder escrever. Olha lá, então. A pergunta é... Quantos dias tem uma semana, não é isso? Então, vamos responder. Respondam aí. Ó. Uma semana tem sete dias. Não esqueçam do ponto final, tá bom? Se vocês quiserem copiar, aperte o pause. Tá bom? Vamos para a próxima, então. Bom, a pasta de leitura vocês já leram. E vamos, então, responder a letra B. Quais são os dias da semana? Escreva na tabela abaixo. O D, do que que é mesmo? D, do, 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 do. Depois do domingo vem a... Se, gu, da, tracinho, fe, irá. Depois da segunda-feira. Depois da segunda-feira, vem a terça, né, ó. Terça, tracinho, fe, irá. E depois vem a quarta, ó. Quarta, tracinho, fe, irá. E depois da quarta, vem a quinta, né, ó. Quinta, tracinho, fe, irá. Depois da quinta, a sexta, tracinho, fe, irá. E o último dia da semana, quem é mesmo? O sábado. Olha lá. A letrinha C está escrito assim. Continue observando seu calendário e responda. Em que dia da semana ocorreu o dia 11 de março de 2021? Olha lá. 11, olha aqui. 11 de março de 2021, que é o nosso calendário, né? Então, esse aqui é o 11. Que dia da semana? Como que eu faço para ver o dia da semana? Eu subo lá em cima e vejo em que letrinha que ele está, tá bom? Ele está nessa letrinha. E essa letrinha é que dia da semana? Vamos ver, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quinta-feira, né? Então, vamos... A nossa resposta vai ficar assim, ó. O dia 11 de março foi quinta-feira, tá bom? Agora, vamos ler aqui, então, o outro. Em que dia da semana ocorreu o dia 7 de março de 2021? Olha lá, de novo. 7 de março está aqui. Que dia da semana foi aqui? Eu subo lá em cima e vejo que letrinha é essa. Essa letrinha D. D de domingo, né? Então, olha lá a nossa resposta completa, como que fica. O dia 7 de março foi domingo. Agora, aqui está escrito assim. Em que dia da semana ocorrerá o dia 31 de março? De novo. 31 de março. Olha o 31 de março aqui. Eu subo lá em cima e vejo que letrinha que ele está, tá vendo? Ele está nessa letrinha. Letrinha Q. Mas é o Q de quarta ou o Q de quinta? Vamos ver. Domingo. Segunda. Terça. Quarta. Não é verdade? Então, como que fica a nossa resposta completa? O dia 31 de março será quarta-feira, tá bom? Vamos ver aqui o outro. Em que dia da semana foi o primeiro dia do mês de março? Veja bem. Que dia que é o primeiro dia de março? Ó, o primeiro dia do mês foi isso aqui. O primeiro dia do mês, o número 1, não é verdade? Em que dia da semana que foi? Sobe e olha. Um S. Olha, pode ser o S de segunda, o S de sexta ou o S de sábado. Mas nós sabemos que depois de domingo vem segunda e que antes da terça vem a segunda também, tá bom? Então, olha a nossa resposta lá. O dia 1 de março foi segunda-feira. Agora, aqui, tá escrito assim. Em que dia do mês foi o primeiro domingo? Como que eu vou fazer pra achar essa informação? Ele quer saber qual é o número do dia que foi o primeiro domingo. Então, eu vim aqui no domingo e olho, desço e olho quem foi o primeiro dia. Então, foi o primeiro dia, foi sete, tá bom? Então, olha lá. O primeiro domingo foi dia sete, tá bom? E por último, quantas segundas-feiras tem o mês de março? Como que vocês vão ver isso? A mesma coisa. Vocês vão lá na segunda-feira, que você já sabe, que é depois do domingo. E vão contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Nós tivemos... Nós vamos ter, né? Que não acabou o mês ainda. Então, nós vamos ter cinco segundas-feiras, tá bom? O mês de março tem cinco segundas-feiras, tá bom? Se você quiser copiar, aperte o pause e copia. E por hoje é só. Não se esqueça de mandar fotinho pra pro, tá bom? E até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau!